Reconocidos, ela na comunização, antes que a chamávamos de Santa Recinta, de Ato Francisco, agora Santa Recinta, Santo Francisco. E Lucia está lá, sepultada desde 2006, mas não está representada porque todo dia não há um período de tempo, ou tampouco não há um lado, não o sabemos, mas parece que sempre tem o processo de sair dessa Ato e não há para ir no Vaticano. E pode ser tudo.